Olá, a Casa Estil Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. E esta semana tem DW Tour Litoral Paulista. Durante a DW Tour, o showroom da Dase Movelaria, que fica ali no canal 6, ganha um clima de anos 1950 e 1960 graças à instalação do Cine Bossa Nova. Nas três ditrines da loja, os ambientes evocam o glamour do cinema de época e a atmosfera descontraída da Bossa Nova. A Dase é uma marca de planejados criada em 2019 e ela faz parte do grupo Oriental Móveis. presente no litoral há mais de 60 anos. A empresa aposta em linhas editáveis, ou seja, elas podem ser customizadas por arquitetos, designers interiores e até mesmo pelo cliente final, adaptadas então às dimensões de cada projeto para melhor aproveitamento do espaço. Além disso, a marca trabalha com ferragens austríacas e MDF de alta qualidade. Uma concha de retalhos gigante, feita de sobras de tecidos coloridos, cobre a fachada da Indecor Santos durante a DW Tour Litoral. Já o interior da loja, os visitantes encontram a coca de exposição A Vida é uma Canção Infantil do Estúdio Prelor. As obras foram dispostas usando como suportes as persianas e tecidos da marca. A Indecor é uma empresa familiar fundada em 1992, que a princípio trabalhava apenas com persianas e aos poucos ampliou o portfólio para incluir tecidos, tapetes, pesos laminados e vinílicos, papéis de parede, todos de grandes fabricantes. E também possui uma equipe interna de confecção, que desenvolve cortinas, roupas de cama, cabeceiras e almofadas sob medida. A Home Factor Eletros também se preparou para o DW Tour Litoral. A empresa convidou o grafiteiro Willis para uma pintura ao vivo e um bate-papo sobre arte urbana. Ao longo da semana, a Home Factor apresenta algumas outras novidades. Fiquem ligados! Inaugurada em 2017 em Santo André, a Home Factor é especializada em eletrodomésticos da linha Goulbet e revende adegas, churrasqueiras, coifas, fogões, fornos e coquetopes fabricados por grifes renomadas. Para atender a projetos sob medida de arquitetos e designers interiores, também conta com uma produção própria, sempre confeccionados com materiais resistentes à marizia, como o aço inox e a pintura eletrostática em aço. Quem também se prepara para a edição de estreia da DW Tour Litoral é a de Casa Móveis. Cinco ambientes da sua amostra permanente foram repaginados. Em destaque, alguns lançamentos do mobiliário assinado por Guto Índio da Costa, Fernando Mota e Fabrício Ronca, entre outros designers. Haverá também a exibição de um documentário sobre a história do design, com depoimentos de personagens importantes do decor da região. O portfólio da de Casa combina mobiliário solto multimarcas, criado pelos mais importantes designers brasileiros e planejados sob medida de fabricação própria. Fundada há 36 anos, a marca começou como uma loja de colchões em Betioga e acompanhou o desenvolvimento do mercado local. Quando a unidade de Santos foi aberta, em 2004, o foco já estava voltado para o design de alto padrão e para as soluções de decor. O DW Tour Litoral é apresentado pelo Clube Casa Design e acontece de 22 a 27 de novembro, na cidade de Santos. No link da bio, do Insta, você acompanha a programação completa, ou acesse o site designweekend.com.br. O DW Tour 10 anos Litoral Paulista terá o DW Talks como evento âncora. As palestras acontecem no histórico Teatro Guarani, no centro de Santos. No primeiro dia, terá o Design pelo Mundo como tema, onde o escritor-santista Raul Justi Lores, o arquiteto Guilherme Torres e o idealizador da DW, Lauro Andrade, mostram uma perspectiva sobre o cenário atual do design e os seus desafios e oportunidades. No segundo dia da DW Talks, gestão e outros importantes processos que ditam o presente e o futuro de um escritório de arquitetura e design que serão abordados por Alex Colontônio e André Rodrigues, da Decor Nautas, Amanda Ferber e Pedro Greg, do programa Jovem Arquiteto. As inscrições são gratuitas e elas podem ser feitas através do link da Bill ou no site designweekend.com.br, indicados aí no GC. Fiquem ligados que nos programas de quarta e quinta-feira você também acompanha detalhes da DW Tour Litoral Paulista. Design em tudo, para todos, perto de você. Até 27 de novembro, em vários pontos da cidade. Imperdível! A DW é uma semana de design. É uma espécie de evento, diferente dos eventos pontuais, que acontece em diversos pontos de uma cidade. O mundo inteiro, as principais cidades criativas do planeta, pelo menos as 40 principais, tem algum tipo de semana de design ou festival. Olha, tem muita coisa boa vindo por aí, o papo com o Thiago e com a sua equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Esse trabalho em rede talvez seja a característica que mais me chamou a atenção no Thiago e no Clube Casa. Uma capacidade de articular, de ter temperança e, ao mesmo tempo, ter visão de longo, mas atuar no curto prazo. Então, isso nos aproximou. É uma conversa que já tem pelo menos cinco anos. É uma honra ter a parceria estratégica, essa aliança com a DW, o Design Weekend, esse grande festival, o maior festival da América Latina, o quinto maior do mundo. O Clube Casa Design, junto com o DW, lança o DW Tour, dez anos, em comemoração aos dez anos desse festival incrível. Então, serão dez regiões onde o Clube Casa apresenta e ajuda a transformar esse festival, não só no festival hoje, que é São Paulo, um dos maiores do mundo, mas também para o Brasil ter acesso a ele. Então, a gente começa nas ações do DW, nas regiões onde o Clube Casa opera. Então, a gente começa na região leste, Grande ABC, a gente tem o litoral paulista, em breve Sorocaba, Alphaville, todas as regiões que nós atuamos, a gente vai levar essa novidade, esse evento. E também, vocês vão descobrir e conhecer esse festival que é incrível, que gera tanto valor para o nosso setor. Talvez a gente cresça um pouco, porque a turma aqui do Clube Casa é muito rápida, então, isso pode ser que mude no meio do caminho, mas, efetivamente, hoje estamos confortáveis em conceder ao Clube Casa essa chancela de apresentador desse DW Tour em dez regiões do país. Olá, sou a Camila Bonini, da Vumbifato Santos. Nós vamos participar do DW Tour Litoral Paulista. Queremos convidar vocês para participar com a gente dessa semana incrível, que será de 22 a 27 de novembro. Dá uma passada aqui na Rumi Rato? Nós temos produtos exclusivos para você, e personalizados, tanto na linha de elétricas, quanto de churrasseiras para a sua área gourmet. Para saber mais, acesse o site da DW, lá você vai encontrar tudo o que nós reservamos para você. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau. 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 Oi, gente! É com muito orgulho que eu vim contar para vocês que a Dase Movelaria Personalizada está participando da DW. A DW comemora 10 anos em São Paulo e é a primeira vez que ela vem a Santos. E é lógico que a Dase não ia poder ficar de fora. Do dia 22 a 27 de novembro, semana que vem agora, já pertinho, nós estaremos com uma exposição. Eu não sei exatamente como chamar, mas nós criamos um cenário. Quando a gente estava criando qual intervenção a gente ia fazer na loja, uma das coisas que nos guiou, que nos inspirou, foi o design dentro do cinema. E aí a gente começou a buscar, chegamos na Bossa Nova. Então eu não sei exatamente o nome do que a gente criou aqui para vocês, mas eu acho que vai ser bem interessante e eu vou adorar receber vocês aqui, semana que vem. E é claro que eu vou aproveitar esse momento para mostrar para vocês algumas novidades aqui na Dase Movelaria, partes de showrooms novos e eu aguardo vocês semana que vem, 22 a 27 de novembro, DW Tour Litoral Paulista. Oiê! A DW, semana de design de São Paulo, foi criada em 2012 com um festival urbano e com o objetivo de promover a cultura do design, suas conexões com arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, inovação tecnológica e outros temas relativo à economia criativa. Ela foi considerada uma das cinco maiores semanas de design do mundo. A DW reúne diversos eventos organizados por parceiros independentes realizados de forma simultânea e integrados por um programa social. São palestras, visitas guiadas, exposições, instalações, intervenções artísticas e urbanas, seminários, feiras de negócios, descontos especiais, festas e lançamentos de produtos nas lojas e showrooms. O Clube Casa, juntamente com os lojistas de Santos, conseguiu trazer a semana de design para a nossa região. Então, teremos a primeira semana de DW em Santos. Estou deixando aqui o meu convite especial para você participar conosco dessa jornada. Entre em contato com um dos nossos consultores e agende a sua visita aqui na loja para maiores informações. Um beijo e até lá! Agora, você está por dentro do DW Tour Litoral Paulista. E o Clube Casa Design, você já conhece? Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam dia após dia capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio e foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida. E ao mesmo tempo, fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais.